Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou essa convicção, sozinho ou em público, tanto em público quanto em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Obrigado por assistir!